Olha, para profissionais de saúde, a alta de pacientes que enfrentaram a Covid-19 significa a vitória de um trabalho árduo de combate a uma pandemia que ainda não tem remédio nem vacina. Apesar do aumento na oferta de leitos, a situação ainda preocupa quem está na linha de frente. A emoção toma conta do Dr. Marcos todos os dias ao ver seus pacientes aos poucos deixando o hospital após vencer o coronavírus, depois da abertura de novos leitos pelo Sistema Único de Saúde. O momento em que esse paciente está em condições de voltar para casa e seguir em frente à vida dele realmente é a nossa maior alegria. Então, da equipe médica, de enfermagem, toda a equipe multidisciplinar que trabalha todos os dias para a recuperação desses pacientes mesmo. O Instituto de Medicina do Paraná começou a funcionar no início do mês, abrindo 110 novas vagas, 60 de enfermaria e 50 de UTI, e que atualmente quase todas estão ocupadas. A Clesi é mais uma que passou pelo tradicional corredor de aplausos de médicos, enfermeiros e técnicos, ao ter alta do hospital recentemente. É maravilhoso ver você e que vocês são anjos de Deus aqui na Terra. E obrigado, obrigado. Gratidão, muita gratidão. E se hoje eles fazem parte de uma estatística de pacientes que ficaram internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, ainda estamos longe de comemorar uma redução do número de infectados e de ocupação dos hospitais. Segundo a Prefeitura de Curitiba, a taxa de ocupação das 345 vagas de UTIs do Sistema Único de Saúde exclusivas para a Covid-19 é de 90%. Todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos Covid-19. E não apenas os com casos confirmados. Hoje, são 35 leitos livres. O grau de gravidade desses pacientes é bastante variável. Nós temos desde pacientes que estão muito estáveis, só em desmame de oxigênio e observação, a pacientes que infelizmente estão em situações muito graves, em ventilação mecânica, controlada, com situação de prona, de sedação absoluta, que são infelizmente um número bastante grande. Enquanto a ciência caminha em busca de um tratamento certeiro ou a uma vacina eficaz para evitar a Covid-19, profissionais da saúde cuidam dos pacientes com o que a medicina oferece. O número de detalhes da minha vida, eu dou muito valor à vida. Ter fé, acreditar, quase foi. Mas agora está aí, né? Hoje. Anjos existem, né? São os profissionais de saúde.